Bom dia, gente. Tudo bem? É bom dia. Ó, o galo está cantando. Isso significa que já são quase de tarde. E que esse galo aqui canta em vários horários, né? Diferentes horários. Então, vim de gorrinho, homenagem ao inverno, né? Afinal de contas, entramos no inverno. Que maravilha. O inverno tem dias lindos. Como vocês podem ver, tem atrás aqui de mim uma mangueira centenária, um céu meio azul, meio branco. Muito lindo, né? Enfim. Hoje eu vim falar que meu canal alcançou 3 mil pessoas, né? Inscritos. E que eu não sei se eu fico feliz com isso. Sabe por quê? Significa que tem mais gente que tem no ABC. Isso me dói, sabe? Esse é o tipo de popularidade que eu não gostaria de ter. E vou trabalhar pra que possamos ajudar outras pessoas a evitar isso. Então, além de ajudar agora, a partir de agora, eu quero trabalhar além de auxiliar aqueles que estão chegando nesse universo, né? Os tortinhos. Que a gente possa evitar que outras pessoas passem pelo que a gente está passando, né? Isso é meu grupo todo de WhatsApp, que eu tenho o maior amor individual por cada um. Porque uma vez, eu conheci uma pessoa recentemente, e ela falou assim pra mim, Você considera que você teve um presente? Olha, pelo que eu estou me tornando, realmente eu me considero. Eu estou considerando um presente. Tenho um dialogado muito com o cara lá de cima, né? Pô, obrigada por essa oportunidade de parar, me parar, pra poder observar determinadas coisas. Mas se eu falasse se for um presente, eu não quero dar isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Eu também acho que não tenho muitos inimigos. Acho que não. Pode ser que tenha gente que não goste de mim. Ah, e a gente não agrada. Nem Jesus agradou. Queira, eu vou querer agradar. Então rola. Enfim. Eu não quero que ninguém passe o que a gente está passando. Tem outras formas de aprendizado, sabe? Como ser mais humano, como ser mais... Como ser mais empático com as pessoas, com os velhinhos, com os deficientes. Tem várias maneiras de aprender. Não precisa ser assim, não. Entendeu? Perdendo o movimento, se arrastando, tendo esse cansaço. Onde eu estava tão cansada que eu conselhei várias coisas que eu estava fazendo porque eu não dormi na noite anterior direito, que faz parte também do meu aprendizado, né? De entender algumas coisas que aconteceram comigo. Não só do AFC, mas na minha vida inteira. É o meu aprendizado. Então às vezes a gente tem que aceitar algumas coisas que vêm na nossa mente. Falar com alguém. E a pessoa que eu mais tenho falado com a minha irmã, que viveu boa parte disso comigo junto, né? Às vezes a família... Às vezes nessa hora que a gente percebe que só quem viveu com a gente, que nasceu, sabe algumas coisas, né? Então eu ainda estou numa fase de aprendizado, né? Então às vezes a gente tem que se permitir até ter insônia também. Também estou tentando entender minha insônia, que já existia antes do AVC. Mas o que eu queria deixar de recado é que não tem motivo para comemorar. Tem muitas pessoas que assinam o canal. Espero que a partir de agora, nesse processo de evitar que novas pessoas tenham AVC, aí sim a gente possa comemorar, né? Então o recado por hoje já fica aqui. Um beijo. Nós estamos no meio de um feriado, né? No Brasil. Um beijo grande para vocês e a gente vai continuar falando, tá bom? Beijo.